Ó, vamos fazer um acordo? Você só comenta se você assiste o vídeo inteiro, porque você tem que ouvir toda a opinião pra você ter a sua própria opinião sobre o que eu tô falando, senão a sua opinião você vai tirar sei lá de onde, beleza? Temos esse pacto? Então assiste o vídeo até o final, fica comigo até o fim aí, acho que vai valer a pena pra gente trocar uma ideia. Cara, eu tenho visto em muitos lugares a seguinte frase, o Abel perdeu o elenco. Você sabe o que eu sinto dessa frase? Cara, eu sinto nojo, eu sinto nojo de ouvir uma frase dessa, porque a gente ouve isso a sei lá quantas temporadas dentro do Palmeiras. E o pessoal adora dizer que quem perde a permanência do Abel é passar pano. Você sabe quem que eu acho que é passar pano? Quem fica passando a mão na cabeça do elenco. Quem fica assim, ai elenquinho bonitinho, o treinador perdeu a mão. Ai ninguém mais corre pelo treinador, o elenquinho, porque o treinador é burro. Porra velho, a gente tá com essa porra desse elenco vai fazer 3 anos. Toda temporada é o mesmo roteiro. O time começa a jogar bem, tem a validade de 6 meses e aí para. E aí o que que se faz? Troca o técnico, a gente coloca a culpa no treinador. Olha, veja só, veja bem, o treinador tá errado, vamos colocar outro cara aí. E aí vem esse outro cara, ele dá um choque de gestão, ele melhora um pouco alguma coisa, o time começa a apresentar algo melhor. O que que acontece depois ali de uns 6 meses? Tudo decai de novo. Cara, vocês sabem por que que eu tenho tanta paciência com o Abel e por que que eu tô longe de pedir fora o Abel? Por dois motivos. O primeiro, esse foi o cara que nos trouxe a Libertadores depois de 20 anos e também a Copa do Brasil. E esse foi o cara que nos colocou em mais uma final de Libertadores consecutiva, coisa que não acontecia desde 99 e 2000. Então por que que eu não vou dar crédito pra esse cara? E esse foi o cara que disse, primeiro que todo mundo, antes da torcida, antes da imprensa, antes de qualquer um, foi ele que falou que precisava de reforços. Ele que falou e a diretoria não atendeu. Então como é que a gente pode apontar pra esse cara e falar que tudo que ele faz tá errado e a culpa é dele? Sem antes apontar primeiro pra diretoria, sem depois apontar pra esse elenco, que é todo ano, é a mesma história, cara. É a mesma história. Então assim, eu espero que a Leila tenha essa dimensão do que vem acontecendo já há muito tempo, porque é uma história repetida, que cansa. As vítimas só mudaram de nome, porque isso já passou por Roger Machado, já passou por Felipão, já passou por Luxemburgo, já passou até pelo Mano Menezes e agora tá no Abel. Ele é o cara da vez, ele é o alvo que tá na mira. E grande parte da torcida não consegue ver isso. O Abel tem os seus erros? Porra, é claro, é claro. Eu não sou o passapano do Abel. Eu falo de tudo que ele erra. Eu fico puto com as coisas que ele faz. Eu fico puto com a postura do time em determinados jogos. Eu fico puto com a demora pra mexer. Como ontem, todo mundo que acompanha o Palmeiras sabe o que ia acontecer. Tava na cara que a gente ia tomar gol. Era óbvio. Era óbvio. E ele demorou pra mexer. Ele foi mexer depois que o Palmeiras tomou gol. E ainda colocou o Danilo Barbosa, que daqui a dois meses vai estar fora do time. Então não tem o menor sentido fazer um negócio desse. Ainda que o time tenha jogado mal, ainda que ele tenha demorado pra mexer, ainda que ele tenha mexido errado, a gente teve duas chances claríssimas de gol. Uma com o Wesley e outra com o Verón. E adivinha o que aconteceu? Nada. Não fizeram o gol. Então por mais que o treinador erre, não é o treinador que chuta a bola. Não é o treinador que tá ali no campo pra fazer o gol. Ele depende dos jogadores. Então cara, não é passapano não. O Abel tem um milhão de erros. Uma série de erros que a gente cansa de falar aqui. Só que daí, pra pedir fora pro treinador que trouxe a Copa, trouxe a Liberta, e tá em mais uma final, e daqui a um mês e meio a gente vai disputar essa final, eu vou falar fora pra esse cara? Não vou, cara. Não vou. Eu vou apontar o dedo pro Abel e dizer que ele merece sair a partir do momento que ele tiver o elenco que ele pediu. Que ele tiver as renovações que ele pediu. Porque o Abel fez um dossiê gigantesco de jogadores que precisavam sair e jogadores que precisavam chegar. E ele não foi atendido. Então a partir do momento que ele tiver o time que ele pediu, e que ele tiver as situações que ele pediu, e ainda assim ele só fizer merda, aí beleza. Aí é fora Abel. Agora, pra quem é entendedor, as coletivas dele tem uma série de pistas, de tudo que tá acontecendo dentro do elenco. Um elenco contra o Juventude, ele falou do elenco que entra dormindo nos jogos. Ontem ele falou de características do elenco, que é um time que não gosta de ter a bola, que ele incentiva a posse de bola. Mas o time se desfaz dela. Pode parecer desculpa, mas se a gente voltar no tempo, o Luxemburgo falava a mesma coisa. E se a gente voltar mais ainda, o Felipão também já falava de características de elenco. E a gente conhece esses caras, jogadores tarimbados, que tem medo de ter a bola no pé. Poucos jogadores ficam com a bola sem queimar. Felipe Melo, Veiga, e talvez o Wesley, que gosta de ir pra cima. O resto do time não carrega a bola, não gosta. Dudu também. O resto do time não gosta de ter a bola no pé. Não gosta de ficar ali com a bola, não gosta de reter a posse, não gosta de trabalhar, não gosta de acalmar o jogo, de tocar, de ter uma situação mais cadenciada. É pega e é chutão, não tá mais comigo, tô livre. Isso acontece há um tempão, rapaziada. Não é possível. Não é possível. Não é possível que os nossos problemas sejam sempre os treinadores. É só o Roger que é o problema, é só o Felipão, é só o Lúcio, é só o Mano, é só o Abel, é só eles. E é só o próximo treinador. Porque se chegar um outro treinador e não houver uma reformulação grande de elenco, esse treinador vai ter problemas também. Os mesmos problemas que a gente tá passando hoje. Então é muito clara a situação e é muito surreal pedir uma saída do treinador agora. Eu acho que agora, rapaziada, por mais que a gente esteja passando vergonha no Campeonato Brasileiro, o foco é a Libertadores, cara. Tá errado, o Palmeiras tá jogando uma porcaria no campeonato, a gente tem todo o direito de reclamar. Eu concordo com todas as críticas que fazem ao Abel. Eu não concordo com quem pede, fora Abel agora, ou quem coloca só a culpa no treinador. E eu acho que o sucesso da temporada do ano que vem vai passar pela figura da Leila. Eu espero que a Leila esteja vendo tudo o que tá acontecendo e que ela faça essa reformulação. Que pra mim, tem que ser gigantesca. Não é porque o elenco é ruim, eu não acho o elenco do Palmeiras ruim, eu não acho jogadores ruins. Mas, cara, tudo na vida tem um ciclo. E todo ciclo chega num fim. Imagina você que tá numa empresa no mesmo cargo há sete anos. Quando você entrou nessa empresa, você era correria, você era sangue nos olhos, você fazia acontecer. Agora, já com sete anos de casa, fazendo as mesmas coisas, você já deu aquela aquietada, você já deu aquela acomodada. A cadeira ali já tem raiz sua criada. E isso não é bom em nenhuma área da vida. Você precisa de novos desafios, você precisa de renovações. Todos os ciclos precisam ser renovados. E com o elenco do Palmeiras, já aconteceu isso. Já aconteceu. Tem jogador aí que não é ruim, mas que precisa sair. Porque não dá mais. Então isso já devia ter sido feito em 2019 e não foi. Em 2020 a gente ganhou com os reforços aí da base. E em 2021, os nossos reforços foram refugios. É o Deverson, gente. É o Deverson. É o Luiz Adriano que já não quer mais nada com nada. Esse é o nosso time, cara. Esse é o nosso time. Então, como é que a gente vai só apontar para o treinador e falar Porra, esse treinador é muito burro. O Abel é muito ruim. Olha o que o Palmeiras jogou nos últimos jogos. Tem parcela dele, sim. Mas não tem só culpa dele nesse negócio. A primeira culpa é da presidência. Que já está dando graças a Deus que está indo embora. E a segunda culpa, para mim, é maior do elenco. É maior de quem está lá dentro lutando a bola. Por último, a gente chega no treinador. E antes que você fale aí de novo, né? Porque só sabe repetir que é passar pano. Não consegue ouvir a opinião. O Abel não é Deus e o Abel também não é o vilão. Ele é um cara que acerta e erra, que já nos deu muito e que já errou muito também. Assim como qualquer outro treinador, assim como qualquer profissional. Vai pegar o que eu falava do Luxemburgo. Na época do Fora Luxa também. Que não conseguia mais fazer o time jogar. Mas muito por conta dos jogadores. Então a gente vai ficar passando pano para o elenco. Ou você passa pano para o treinador, ou você passa pano para o elenco. Não dá para passar pano para os dois. Então a gente precisa de renovação, rapaziada. A gente precisa de renovação. É pegar esse elenco e deixar, sei lá, cara. Quatro jogadores. Everton, Gomes. Sei lá, acho que eu manteria o Felipe Melo. Não sei também se fica ou se sai. Dane-se, mas... Incontestáveis. O Everton, Gomes. O Veiga. O Dudu. E os laterais que chegaram agora. E a base. O resto, meu amigo, é a área. Vai procurar outro time. Vai ser feliz em outro lugar. Porque a gente precisa ser feliz com uma outra configuração. Com outro tipo de jogador. Com outro perfil de elenco. Porque esse já está extremamente desgastado. Então, para mim, é isso que precisa acontecer. Para a gente ter sucesso em 2022, a lei ainda tem que estar ligada nisso. Se essa reformulação for mal feita, ou pior, se ela não acontecer, meu amigo. Ó, é ladeira abaixo. Quero saber a sua opinião. Essa é a minha opinião. Me deixe ter a minha opinião. Que eu vou deixar você ter a sua. Cada um na sua. Dialogando. Trocando ideia. Deixa aí nos comentários. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.